Como é engraçado, lido há tanto tempo sem qualquer dúvida de que te esqueceria, e no entanto aqui estás. Os anos passaram sem te ver, e hoje lembrei-me, retomei o conhecimento perdido na ingenuidade. Sabes, naquela altura tudo era diferente, naquela altura não sabia que iria precisar de ti outra vez. Mas, naquela altura não sabia que iria precisar de ti para sempre, que te irias fazer meu cotidiano, meu roteiro, minha peça de teatro. Naquela altura conheci-te, hoje sei-te, no precipício da íntegra, no botão apertado da farda andadeira, na margem costurada da vida que decidi alinhavar. E agora que te lembro, peço-te, não me deixes mais. Para ser, preciso de ti, de lembrar. Preciso de mim, contigo, num abraço apertado. Fica. A vida é só mais um bocado.